É oficial, galera! Novo Windows 11 vai ser lançado em breve pela Microsoft, mas especificadamente no dia 24 de junho, dia 24 desse mês, vai ser anunciado em um evento da Microsoft o seu novo Windows. E eu consegui aqui uma cópia vazada da ISO desse novo Windows 11 e eu queria mostrar para vocês as minhas primeiras impressões desse novo sistema operacional da Microsoft. Bom, galera, se você gostar desse vídeo, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal para não perder mais conteúdos como esse aqui, fechou? Bom, galera, eu vou fazer a instalação dessa ISO do Windows 11 em uma máquina virtual. De cara, temos aí a nova inicialização, a logo está um pouquinho diferente. Bom, está aqui a instalação, o logo do Windows está um pouquinho diferente, mas a instalação segue o mesmo padrão do Windows 7 e do Windows 10. Bom, como só tem em inglês, vamos seguir para frente. Mesmo padrãozinho, pedindo a chave. Não temos, vamos seguir adiante. Aqui tem todas as versões, ó. Interessante. Vou escolher a Windows 11 Pro. Veja que ele já está dando aqui a opção de Windows 11 mesmo, né? Não é Windows 10, não. Aí os termos, a gente avança, instalação customizada, que é uma nova partição e mandar instalar. Bom, pessoal, vou deixar instalando aqui. Provavelmente vai demorar um tempinho. Assim que finalizar a instalação, a gente volta para conferir a nova inicialização recém-formatada do Windows 11. Olha só que legal, pessoal. A nova inicialização do Windows 11. Olha só, bem diferente, né? A nova página inicial. Aqui a gente escolhe qual região a gente está. Vamos ver se a gente acha o Brasil aqui. Vamos ver. Brasil. Vamos dar um yes. O tipo de teclado que a gente está utilizando, né? No caso, o meu é esse aqui mesmo. Ele pede para adicionar outro layout. Padrão mesmo da coisa do outro Windows 10. Só fazendo já o primeiro comentário, a gente já vê que ele está usando bordas arredondadas, hein? Mesmo aqui nos botões tem bordas, cantos arredondados. Bacana. Esse aqui está me lembrando muito alguns Linux, né? Para quem tem familiaridade com o sistema Linux, está bem parecido esse aqui, hein? Principalmente aquela versão, aquele Linux Zorin OS. Se alguém já ouviu falar, já trouxe até aqui no canal. Está bem parecido. Será que teve alguma inspiração aí? Aqui ele pergunta se é para uso pessoal ou de trabalho ou escola, né? No caso, nossa, é pessoal. Vamos dar um next. Vamos ver. Veja que para um pessoal mais leigo, ele já vai te obrigar mesmo a colocar aqui uma conta, né? Mas se a gente vir aqui em... Offline Options, a gente consegue pegar Offline Account. O nome vai ser... Até que não. Não vou colocar sem agora, não. Vamos só passar direto para a gente testar. Marcar tudo não aqui. Mas eu gostei. Está uma interface bem clean. Bem bacana. Está bonito. A gente pode perceber que a fonte das letras estão diferentes. Estão um pouquinho diferentes. Tem uma certa animaçãozinha de fundo também ali. Então, está aí, pessoal. A primeira carinha do Windows 11. E veja bem que os ícones estão todos centralizados. A data está completa, mas eu não gostei da disposição. Já estou falando de cara aqui uma coisa que eu achei feio. Não gostei da data sim. Talvez tenha como mudar. A barra de notificação é a mesma coisa. Os ícones aqui estão as mesmas coisas também. Os novos ícones aqui para a barra de tarefas estão mais legais, estão mais bonitos. E o novo menu iniciar com bordas arredondadas. Partindo como se fosse uma janelinha. Bem interessante. Os principais programas que ele traz aqui. Bem diferente. Bem diferente. E me agradou bastante isso aqui. Um papel de parede diferente também. Acredito que não vai ser o papel de parede oficial. Como se aqui fosse uma versão vazada. Deve ter alguma coisa diferente que vai vir ainda por aí. Bom, deixa eu fazer o seguinte aqui. Eu vou ajeitar a resolução aqui para a gente ver a tela inteira para ficar mais legal. Bem, pessoal. Eu quero que você repare nos novos sons aqui do sistema. Veja bem na hora que eu vou instalar aqui. Escuta o barulhinho. Aqui para adicionar com administrador. Está vendo? Beleza, pessoal. Agora já estamos em tela cheia aqui com o novo Windows 11. Para a gente ter realmente as primeiras impressões do sistema. Mesmo rodando aqui em uma máquina virtual. Estou sentindo que ele está bem fluido. Está bem leve. É o que parece, né? Vamos ver aqui. Task Bassetings. É, a gente não consegue mudar muita coisa aqui por causa que o Windows não está ativado, né? Como vocês sabem, o Windows quando não está ativado, ele bloqueia a gente de fazer algumas modificações com essas visuais aqui. Tem alguns papéis de parede que a gente também não pode trocar, mas a gente consegue ver que tem uns papéis de parede diferentes aqui. Tem uma nova abinha agora chamada Device Usage, né? Como esse dispositivo vai ser usado para jogos. Olha, deve ter alguma coisa aqui que ele vai melhorar a performance para jogar ou para a família, enfim. Interessante isso aqui. Pode ser uma coisa bem interessante. Veja que tem aqui as bordinhas com canto arredondado também aqui. Eu vejo que clicando com o botão direito aqui na barra de tarefas, a gente não tem mais aqueles atalhos, né? Como, por exemplo, do gerenciador de tarefas. Temos aqui os botões, os cantinhos arredondados de novo. Isso eu gosto, eu gosto muito disso, cara. Fica muito bonito. Eu gostava muito, eu gosto muito disso nas distribuições Linux que eu uso aqui. Eu gosto sempre desses cantinhos com bordas arredondadas. É muito legal. O gerenciador de tarefas é o mesmo, não mudou nada. Widget. Widget. Isso não abriu nada. Deu algum bug. É, não está abrindo o que deveria abrir. Ah, aqui é o novo paginador de desktops. De áreas de trabalho, né? Vamos ver o visual agora do Windows Explorer. É o mesmo Windows Explorer com uma repaginada aqui de tema, né? Os ícones estão diferentes, muito mais bonito. Bem mais condizente com a época que a gente está vivendo, né? Aqueles ícones do Windows 10 já estavam muito ultrapassados. Ainda não tem aquela navegação por abas. E também é o Windows Explorer. Não é aquele Files, né? Não sei se vocês já conhecem o explorador novo de arquivos da Microsoft, chamado Files, né? Traz ainda mais modernidade do que o Explorer. Mas nessa versão aqui, pelo menos nessa versão aqui, ainda temos o famoso Windows Explorer. Que tem aquele botãozinho de pesquisar, também centralizado. É o mesmo, só numa disposição diferente. É a mesma coisa, até com os quadradinhos aqui. A nova ferramenta de tirar prints. Isso aqui a gente já tem no Windows 10 também. A loja está com o ícone preto agora, mas aqui está branco. Mas está aí, a lojinha do Windows 10 ainda está aqui, funcional. Está funcional. Queria acessar as configurações. Vamos ver se a gente acha aqui, ó. Settings. System. About. Isso, é aqui mesmo. Vejam que aqui no About a gente tem, ó. Windows 11 Pro, versão de desenvolvedor, né? Ou seja, uma versão ainda está sendo desenvolvida e realmente foi vazada essa ISO aqui, né, pessoal? Aí o painelzinho de controle. Vamos ver se ainda tem o painel de controle clássico. O painel de controle antigo ainda existe e não foi mudado quase nenhum ícone. Há apenas algumas coisas novas, como esse recovery aqui, parece ser novo. É, está bem ao estilo que era de antigamente mesmo. A gente tem mais configurações aqui da barra de tarefas. Só que a gente não vai conseguir ver, porque a gente não tem um Windows ativado aqui, né? No caso, a gente consegue ver que a gente consegue mudar a disposição dos ícones, que estão todos aqui centralizados. A gente consegue ver que a gente consegue mudar a posição. Provavelmente, você consegue jogar tudo para a esquerda, como é no Windows 10, né? Enfim, a gente não vai conseguir testar neste momento. Eu realmente não gostei da data nesse formato aqui. Achei muito estranho. O calendário em si ficou bonito quando você abre. Acho que a principal modificação aqui está mesmo no menu iniciar. Ficou mais que nem eu achei. Gostei, achei bonito. Com os principais programas ficando aqui, eu acho que você consegue clicar com o botão direito e tirar. Isso, tira mesmo. Vai trocar de usuário. Botãozinho desligar e reiniciar todos os aplicativos. Essas foram as primeiras impressões desse novo Windows 11. Eu queria mostrar para vocês. A gente, claro, vai acompanhar no dia 24 o anúncio da Microsoft. Para ver realmente como vai ser esse novo Windows 11. O que vai ter de diferente. Se realmente vai chamar o Windows 11, né? A gente tem toda essa expectativa aí. Lembrando mais uma vez que essa ISO aqui é uma ISO vazada. Então, não considere ela como uma ISO oficial, uma ISO final. Mas dá para a gente ter uma noção do que vai vir por aí com esse novo Windows 11. Que vai impactar diretamente na gente aí, com certeza. Eu achei literalmente que foi mais uma repaginação de visual do próprio Windows 10. Não consegui sentir aquela diferença toda de um Windows para outro. Como foi no caso do Windows XP para o Windows Vista, por exemplo. Uma revolução total tremenda mesmo, apesar do fiasco que foi o Windows Vista. E você, o que achou desse novo sistema operacional da Microsoft? Deixa aqui nos comentários qual foi a sua primeira impressão com esse contato que você acabou de ver aqui agora. E o que você espera desse novo sistema aí no futuro. Será que ele vai superar o Windows 10? Vai ter uma mudança em massa? Só Deus dirá. Então, pessoal. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Eu vou ficando por aqui. Aquele forte abraço de sempre. E até a próxima. Tui! Tui!